Olá, meu terceiro ano lindo e maravilhoso! Deu tempo de sentir saudades, é isso que meu coração chega, apertou aqui. Mais um momento de conhecimento, mais uma aula de promaria. Promaria toda a fofalete pra vocês, de lacinho no cabelo. Tô me sentindo quase a dona baratinha. Quem quer casar com a dona baratinha, que tem fita, não tem dinheiro na caixinha? Não tenho dinheiro. Queria ter dinheiro na caixinha, gente, mas não tenho não. Só tenho fita no cabelo mesmo, viu? Vamos para mais uma aula hoje. Antes de qualquer coisa, não vamos esquecer de curtir, comentar e compartilhar os nossos vídeos. E quem tá em casa, tá assistindo aí na TV, chama a galera para assistir a mais uma aula. Que essa é fantástica, super interessante, tá? Quero depois todo mundo aí comentando, né? Olha aí no vizinho, lá na escola da semana que vocês estiverem na escola. Vamos lá? Estão prontos? Porque eu estou mais do que pronta. Arruma o material, caderno, lápis, garrafinha de água. Minha garrafinha de água, quer dizer, que não é uma garrafinha, né? É uma garrafa enorme de água. Garrafinha de água aí, lápis, caderno, já arrumaram a postura, local confortável. Posso começar porque eu já vou começar. Ah, peraí. Uma coisa não pode estar aqui, sabe o quê? A preguiça. Nada de preguiça, olha. Bota a preguiça pra bem longe de vocês. Traz animação. Olha todo mundo contente. Alegre e satisfeito. Vamos lá? Nossa aula de número o quê? Vou abrir o slide aqui pra vocês. Nossa aula de número 91. Gente, eu estou sentindo, estou sentindo esta aula assim chegando aí pra gente. Notícias. Quais são as notícias? Olha, estou trabalhando notícias já tem um tempinho aí, né? Falando sobre ponto de vista, falando sobre o que é uma notícia. E hoje vamos tratar de um assunto bem interessante. Fake News, né? Não, não é o nome de um jornal. Não é, né? Bom, e o que será essa Fake News? Vamos aprender aqui hoje na nossa aula de número 91. Nossa área de conhecimento interdisciplinar, linguagem. Já está faltando um N aí de linguagem, mas Deus perdoa, né? A Pró tem toque, tá lá. Querem que eu conserte? Conserta agora pra vocês, né? E ó, linguagem. O nome disso é teclado quando é feito, tá? Linguagem. Isso não, eu tô que eu acertei. Linguagem. Agora tá certo. Bom, Pró Maria, mais uma vez aqui com vocês. É um enorme prazer estar com essa turma, essas turmas, né? Porque a cidade de Ferreira de Santana tem várias turmas aí de terceiro ano. Vamos começar, vamos começar. Chega de enrolação. E, obviamente, você sabe o que é uma Fake News? Já tinha ouvido falar, sabe qual é o significado desse nome? Bom, aparecem aí várias vezes na TV, aparece quando a gente tá mexendo no celular, aparece na internet, não é isso? A gente tá lá usando o computador, no rádio, cartazes, né? Altidó. E aí, mas de fato, você sabe o que é uma Fake News? Será que tudo que a gente tá vendo aí pelas redes é de fato verdade absoluta? Tudo que a gente encontra na internet é verdade? Ou será que tem alguma coisa aí que talvez não seja tão verdade assim? E aí, o que é essa Fake News? Ah, é Fake. Quando a gente fala que uma coisa é Fake, é um termo, inclusive, em inglês, né? Quando a gente fala, ah, fulano é Fake. Fake. Isso quer dizer que é o quê? Eu aposto que vocês sabem. Mas vamos dar uma adiantadinha aqui e vamos lá. A prova vai colocar esse vídeo aqui pra depois a gente poder conversar sobre ele. Vamos lá? O que elas não sabem é que, enquanto esperam, vamos plantar uma notícia falsa e ver o que acontece. Vocês viram a Fernanda Gentil? Sabe a Fernanda Gentil? Saiu da Globo. Eu adoro ela, meu pai é super fã. Gratidão, disse que fica feliz por ter tido uma oportunidade maravilhosa. Ela tá há algum tempo já? Tá. Já mandei pra vários grupos da família. Olha só. Em apenas uma hora de experimento, esse grupo encaminhou a Fake News para outras 138 pessoas. Se a gente não tivesse derrubado a notícia, em 12 horas, ela poderia ter aproximadamente 6 milhões de visualizações. Pessoal, vamos lá? Vamos gravar? Pessoal. Oi. Estão surpresos de me virem aqui, né? Muitos. Imagino. Vocês acabaram de compartilhar uma notícia sobre a minha vida. E vocês, na verdade, estão participando de um experimento para mostrar como é fácil espalhar fake news por aí. Como vocês podem perceber, eu não fui demitida. Por isso, eu vim hoje aqui, pessoalmente, usar a minha imagem para falar sobre esse assunto, porque eu sei como ele é, mais do que importante, ele é perigoso. As notícias falsas, gente, são criadas de propósito, todos os dias, para manipular nossas opiniões, atitudes, pensamentos. Tem gente que até ganha com isso. Agora, se você repassa essa informação falsa, sem saber se é verdadeira, de onde ela vem, quem está te passando, você também faz parte desse problema. Porque uma notícia virtual pode atrapalhar, e muito, a vida real das pessoas. Eu, felizmente, posso vir aqui, olhar para vocês e desmentir o que vocês leram sobre mim. Agora, e quem não pode? Meu nome é Yasmin, tenho 18 anos, sou do Guarujá, e vim contar uma história para vocês. Tudo começou pela internet. Uma postagem sobre uma mulher que estava sequestrando crianças no Rio de Janeiro. E essa história acabou chegando no Guarujá, e ninguém foi a fundo para saber se era verdade ou mentira. Só compartilharam. E minha mãe saiu pelo bairro, e no meio do caminho, confundiram ela com essa mulher e arrastaram ela pelo bairro todo. Amarraram ela numa moto e saíram arrastando ela. Por conta de uma pancada na cabeça, ela faleceu. E a mulher, que também era do retrato falado, ela não tinha nada a ver com isso. Foi uma brincadeira de muito mau gosto do ex dela. Só queria que ninguém mais fizesse o que fizeram com ela. Com mais ninguém, sabe? Procurem a verdade. Então, antes de compartilhar qualquer coisa, vão mais a fundo, pesquisa. Não compartilha qualquer coisa que vocês verem. Viram como uma fake news pode acabar com a vida de uma pessoa? Agora, já que vocês vieram aqui para gravar um vídeo, e a gente não engana ninguém, vamos gravar agora? O Brasil é um dos países que mais compartilham fake news no mundo. E sabe onde as notícias falsas ganham mais força? Nos grupos de família. Mas como não cair na sua armadilha? Um, antes de compartilhar, pense. Olhe quem criou essa notícia. Olhe quem assina. Você conhece? Confia. Dois, essa notícia mexeu com você? Desconfie. Muitas notícias falsas são sobre o que você adora ou odeia. Justamente para você compartilhar sem pensar. Três, cheque na internet. Se só um lugar estiver falando dessa notícia, deve ser mentira. E quatro, se você compartilhou uma notícia que é falsa, mas só depois percebeu, apague a mensagem em todos os grupos. E alerte que é falsa. Aí, as outras pessoas vão parar de compartilhar. Espalhar notícias falsas é um crime que você às vezes nem sabe que está praticando. Tem que ficar esperto. Você não vai querer participar dessa mentira, né? A Pró falou no início sobre fake news, né? Inclusive, depois, a Pró trouxe aí um vídeo para vocês, que tem aí Fernanda Gentil, falando sobre as consequências de se compartilhar essas notícias. E o que seria a fake news, né? Quando a Pró falou, ah, fulano é fake, fulano é falso. Então, fake quer dizer o quê? Falso, mas a gente vai conversando aqui, aos poucos, sobre isso. Bom, a expressão fake news, né? Ganhou as páginas dos jornais e da internet nos últimos anos. Nos últimos meses, ainda mais. Nesse período de pandemia, né? A quantidade aí de fake news que foram aparecendo e aí as pessoas precisavam estar o tempo inteiro verificando. Inclusive, as mídias, né? A Globo, junto com outras emissoras, jornais, revistas, se uniram, né? O pessoal aí das telecomunicações para começar a checar essas notícias. Inclusive, existem vários sites aí que você pode jogar a notícia e ver se ela é fake ou fato. Inclusive, passava aí na Globo várias vezes essa propaganda do é fato ou é fake? É fake ou é fato? E aí aparecia a notícia e eles diziam se era fake ou fato. Bom, no entanto, gente, mesmo a gente sabendo que existem essas notícias falsas, nem todos sabem ao certo o que de fato aí significa a expressão fake news. O que é que fake news significa? O termo vem do inglês, que é para falar fake, que é falsa, falso. E news, que é notícia, né? Por isso que aparece, né? Globo news, globo notícias. Então, news aí é uma expressão em inglês que quer dizer o quê? Notícia. E se a gente junta essas duas palavras, fica o quê? Notícia falsa. Bom, desta forma, em português, a palavra vai significar notícia falsa, não falsa. Falsa notícia, porque no inglês tem umas regrinhas aí que as palavrinhas, elas mudam de posição. E aí, fake news, se a gente fosse traduzir, seria o quê? Notícia falsa. Faz sentido a gente compartilhar a notícia falsa? Não, não faz. A não ser que a gente queira o quê? Prejudicar alguém. Porque a notícia falsa é o que a gente chama de mentira. Eu acredito que todos vocês saibam o quê? Mentir é uma coisa legal ou uma coisa ruim? Mentir é uma coisa ruim, péssima, na verdade. Então, se mentir é errado e uma coisa ruim, obviamente que a gente também não vai fazer o quê? Compartilhar aí falsas notícias, né? Bom, continuando com a nossa explicação, fake news são as informações falsas que viralizam, quase não sai também, viralizam aí pela internet, o que é viralizar alguma coisa. O pessoal aí que está interagindo bastante com o TikTok, com o Rio no Instagram, sabe o que é viralizar. É você pegar um vídeo, uma notícia, e aí ela, ó, começa a sair como aquela velha e conhecida fofoca, e todo mundo começa a comentar sobre aquilo, né? Então, isso é viralizar. Então, a maioria das fake news acontece o quê? São essas informações falsas que elas simplesmente viralizam. E aí as pessoas vão compartilhando, e, meu Jesus amado, compartilham-se em simplesmente procurar saber se é verdade ou não. E aí vem uma, né? Ah, e água com limão emagrece. Gente, é água com limão. Como é que a água com limão ela vai emagrecer? Tem alguma comprovação científica? Não tem. Tem alguém que fez um estudo. Ah, não, apareceu uma pessoa que fez isso? Não. Pode te ajudar de uma forma, de uma outra forma, mas tomar água com limão e comer uma pizza no almoço, outra no jantar, rebater com a feijoada e com os cinco acarajés, você pode tomar água com limão no mundo inteiro, porque isso aí, provinha, tá rindo. É provinha pra Suzana que tá rindo aí? As duas estão rindo. Não adianta. A água com limão não vai te ajudar a emagrecer se você não faz o básico, que é, ó, fechar a boquinha. Então, atualmente, elas estão, principalmente essas fake news aí, relacionadas a quem? Às redes sociais, que são Twitter, Instagram, WhatsApp, TikTok, não é isso? E, se vocês pararem um pouquinho pra pensar aí, quantas notícias falsas, né, que a gente já ouviu, a Pró trouxe aí a da água com limão, porque pra ela é hilária a questão da água com limão. Mas, né, quantas outras a gente ouviu aí sobre um artista, né, sobre o filho de um artista, sobre, por exemplo, um político? Algumas são bem verdadeiras, né? Mas, quantas notícias falsas aí a gente não acaba escutando, ouvindo, né, lendo, aí durante, né, o nosso dia a dia. Mas, e quantas dessas notícias a gente para pra verificar? Se elas são verdadeiras ou falsas. Será que a gente verifica essas notícias? Então, a gente precisa começar a criar o hábito de pensar. Ele fala, olha, mexe com você, desconfia. Então, comecem a desconfiar das coisas que você está vendo ali nas redes sociais e comecem a... Não, deixa eu ver se isso aqui é verdade, antes de você simplesmente compartilhar. Porque é muito mais fácil compartilhar, né, bem mais rápido do que simplesmente o quê? poder checar se aquela informação, ela é verdadeira ou falsa. Bom, a internet, né, amiga aí de vocês, e que possibilita aí que a Pró Maria chegue na casa de todo mundo. Pois é. A internet, ela possibilita que as notícias se espalhem em uma velocidade cada vez mais rápidas. Então, assim, antigamente, para a Pró contar alguma coisa, ela precisava ou telefonar, né, ou simplesmente ter que escrever uma carta para mandar uma notícia para o pessoal hoje. Às vezes, nem o telefone nada dava certo, porque era caro. E aí, você precisava mandar uma carta. Hoje, não. Basta que a Pró pegue este aparelho aqui, e aí ela vem aqui, ó, desbloqueia, manda uma mensagem, em um instante, para a Vânia, que está ali, vai receber a notícia, que vai compartilhar com o Pró Suzana, que vai compartilhar com os outros professores, e aí a notícia, rapidinho, ela acontece. Não é isso? E as redes sociais, elas aceleram a isso aí ainda mais. Quando a Pró fala, olha, segue a Seduc lá no Instagram. Por quê? Quando a Seduc tem alguma informação, né, publica no Instagram, publica no site da Prefeitura, publica, né, no Diário Oficial, em vários meios de comunicação. Ao invés de ficar esse zum, 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 como ficou aí no período da pandemia, ah, vai voltar a aula, não vai, vai ser assim, vai ser assado. Era um monte de feguinhos que vocês, inclusive, vivenciaram, desse retorno, não retorno às aulas. E aí, o que a gente precisa fazer? Procurar canais seguros. Então, é uma pessoa que vai abrir ali, vai criar o Instagram e vai dizer como as coisas vão acontecer, não. Onde é que eu posso achar a informação segura? No site da Prefeitura, no canal oficial da Seduc, qual é? Vai lá no Instagram, lá publicam as coisas. Olha, teve uma live, pronto. Ali sim, a informação segura. Então, eu não vou, né, acredito, não devo e não vou acreditar em coisas que não são, o quê? Fontes confiáveis, certo? Então, vamos lá. Continuando a nossa aula. Entretanto, tem sempre um entretanto, gente. Entretanto, o espaço também é propício, né, para que muita notícia falsa também seja facilmente divulgada. Da mesma forma que agora eu posso abrir aqui o meu celular e fazer uma chamada de vídeo com uma pessoa que esteja do outro lado do mundo, né, isso aqui também facilita o quê? Que notícias falsas, elas circulem, né, mais livremente. Então, a fofoca agora não é restrita, mas a rua, gente, a fofoquinha, né, a mentirinha, né, aquela coisa que eu acabo inventando ali, ela acaba tomando uma proporção muito maior e atingindo pessoas, como a gente viu lá no vídeo, né, da moça que acabou falecendo justamente por conta de uma brincadeira de mau gosto, né. Além disso, outro fator importante é que as pessoas perderam o costume de verificar as fontes de um dado, né. Então, assim, aparece uma notícia, eu não verifico. Olha, essa semana eu li uma notícia que falava o seguinte, olha, vai ser distribuído, né, o gás de cozinha vai ser vendido a 50 reais. Aí eu fui verificar a notícia para ver se era verdadeira ou falsa. A notícia dizia isso, vai ser distribuído, vai ser vendido o gás de cozinha a 50 reais, mas eram apenas 100 unidades. Não era que a notícia fosse falsa, mas uma pessoa poderia pegar essa notícia e se transformar, né, e dizer que não, que naquele dia ali inteiro seriam vendidos quantas unidades quisessem. Aí, uma notícia que tinha um fundo de verdade, ela seria transformada em quê? Em uma fake news. Quantas notícias falsas aí a gente não acabou percebendo durante essa pandemia, né. E aí aparecia no jornal, aí aparecia Madalena, Letty, outras pessoas diziam o seguinte, olha, tal notícia não procede, não vai acontecer desse jeito, olha, não está acontecendo assim, olha, essa notícia é velha, recente aí lançaram um link nos grupos de um concurso público, não ia ter, já era uma notícia velha de quatro anos atrás, aí as pessoas iam lá verificar e realmente a notícia procedia, mas tinha lá a data, só que a gente não está acostumado, né, a ficar olhando os detalhes das coisas e acaba deixando passar. E as fake news, elas vão surgindo o tempo inteiro, meio que descontroladamente, tá. Bom, quando algo é publicado, automaticamente, há centenas de compartilhamento, né, se nem ao menos chegar, se checar aí de onde partiu aquela notícia. Então, olha, eu vou lá, né, vamos imaginar, eu, celebridade famosa, eu estou na Globo, compartilho, venho aqui, abro o meu Instagram, né, a Provaria tem um Instagram, eu vou aqui, abro o meu Instagram, compartilho uma foto, como a Proja fez hoje, compartilhei uma foto. Esse, né, escreva ali um texto. Outras pessoas, como é o Instagram aberto, ela pode compartilhar isso aqui. Vamos imaginar aí os vários blogs de notícia que tem na nossa cidade, o Acorda Cidade, por exemplo, anuncia alguma coisa, né, e aí as pessoas, eu vou compartilhando essa notícia, mas, e quando o blog, ele não é um blog confiável, como é o caso do Acorda Cidade, quando eu tenho um blog que está só colocando notícia falsa, que não é o caso do Acorda Cidade, que tem a verificação, as notícias são verdadeiras, né, e aí eu pego aquela notícia e compartilho, e aí depois eu descubro, eita, não é verdade, e agora, se eu já compartilhei, e não dá mais tempo de apagar, então, qual é o certo? Eu verificar, né, se aquilo é verdade ou mentira, tá? Não consegue? Pede a ajuda de um adulto. Existem diferentes formas de se criar fake news, né? Desde uma simples publicação lá nas redes sociais, há empresas que são especialistas em viralizar informações falsas. Pois é, vocês sabiam que existem aí empresas que são especialistas, acreditem, em contar mentira e são contratadas. Essas empresas, né, que são aí contratadas por outras pessoas para disseminar essas mentiras, essas pessoas que contratam essas empresas são pessoas bacanas? Pessoas legais? Não mesmo. A gente precisa ter o máximo de cuidado. Os objetivos também variam e podem ter o intuito de simplesmente atrair visualizações, né, para as páginas das mídias sociais. Então, eu conto a mentira e fico esperando lá, né, as visualizações chegarem. Mas aí também é errado. Ah, não, eu só quero visualização. E por que não conta a verdade? Por que não traz aí uma notícia que de fato é bacana e que vai deixar aquela pessoa feliz, né, ao invés de contar uma mentira, né? Bom, e aí essas páginas, né, essas visualizações são contabilizadas, algumas pessoas vivem disso aí e tem páginas na internet que acabam disseminando o ódio contra outras pessoas, ódio aí contra instituições, empresas e governo. E, gente, ódio. Nem pensar. Vamos aqui, ó, plantar e colher só o amor. Colher o bem, plantar o bem, né? Vamos olhar esse texto aqui. Eu inclusive trouxe um texto para vocês. Projeto de lei quer proibir alunos de cantar Atirei o Pau no Gato. A proposta tramita, né, na Câmara de Sertãozinho no interior de São Paulo. Segundo a autor da proposta, a cantiga induz ao quê? Ao maltratar os animais. E aí tem a notícia, né, e aí tem aí, o Projeto de lei quer proibir alunos de cantar Atirei o Pau no Gato. Perguntinha para vocês. Será que isso é verdade? Será que é uma fake news? Será que alguém realmente quer proibido Atirei o Pau no Gatoto? E aí? Para vocês, como a gente pode verificar se essa notícia, ela é verdadeira ou falsa? Primeiro eu tenho que olhar onde foi o quê? Publicado. E aqui tem, ó, Globo Rural. Aí eu tenho que olhar a data, tenho que olhar a cita. Ó, e principalmente, eu preciso fazer o quê? A leitura. Eu vou lá, vou ler a matéria. Depois ela também foi publicada no Estadão, eu vou lá, dou a verificada pra saber. Mas me digam vocês, será que isso é verdade ou será que isso é mentira? Né? Fato ou fake? Aproveitem aí, façam isso aí como atividade de casa. Já que vocês já estão aí em casa e vamos procurar saber aí se isso é um fato ou fake. E aí, o que é que você acha? Tá com cara de fake? Será que teve alguém que conseguiu pensar nisso? Levando em consideração algumas coisas na nossa cidade, pode até ser, não é não, gente? Bom, mas a prova tem algumas dicas aqui pra vocês. Nós, né, nem eu nem vocês, somos jornalistas. Mas será que a gente consegue refletir sobre as informações que a gente recebe? Tipo essa matéria aí, né, que vai ser proibida cantar ou atirar o pau no gato? Bom, você, fique atento a seguir, você precisará distinguir. Fato verídico, você vai olhar se aquele fato realmente ele é verídico, se ele é verdadeiro. Uma provável mentira, boato, será que é? Será que essa notícia aí é uma provável mentira? É um boato? É uma notícia sensacionalista? O que é uma notícia sensacionalista? Sem relevância social, exagerada, exagerada, exagerou, é, né, uma notícia sensacionalista, não disse o que? Exagerada, de maneira a levar o leitor ao engano. Aí você lê e fala um, nossa, né, e aí você descobre que é só exagero, né? Uma informação publicitária com o intuito de convencer ou vender algo pro leitor, então eu tenho aí quatro possibilidades de um texto, inclusive a gente vai exercitar isso aqui agora. Eu vou olhar os textos e vou dizer, é um fato verídico? É uma mentira, um boato? É uma notícia sensacionalista? É uma informação publicitária? E aí eu posso fazer o que com os textos? Organizar de acordo com essa numeração, né? E aí a gente vai investigar aqui, ó, o que é um fato, o que é uma mentira, né? O que é uma notícia sensacionalista, ou seja, com exagero, o que é o informe publicitário onde eu quero fazer a propaganda, vender alguma coisa. Vamos lá? Tem um quatro aqui. Quem doa sangue, doa vida. Qual dessas quatro possibilidades aqui seria? Fato, mentira, notícia sensacionalista ou informe publicitário? No que é que se encaixa esse aqui? Quem doa sangue, doa vida. E aqui, aluno é expulso por causa do chulé. Mãe revoltada diz que a coisa vai feder para o lado da professora. E aí, parece sensacionalista? É um informe publicitário que não querendo vender o chulé? E aqui embaixo, olha, Luan Santana, morto a tiros. Charado cantou, levou um balaço na cabeça e outro na perna. Esse aqui eu posso classificar como o quê? Brasil tem o maior número de primatas ameaçados de extinção. Fato, fake, é o quê? Olha a outra notícia. Secretaria de Saúde confirma mais um caso de gripe Agra 3N2 no sul de Minas. Olha a outra. O que será? O que eu posso classificar isso aqui? É uma notícia mesmo? É fato? É fake? Sensacionalismo ou informe publicitário? França proíbe o uso de celular nas escolas. Como é que eu posso classificar isso? Fato, fake, exagero, propaganda? Ou me expulso de churrascaria rodízio após passar sete dias comendo. Parabéns, meu filho. Parabéns, viu? E aí, fato, fake, sensacionalismo? E esse aqui? Esse é o produto que você recebe quando vende o seu voto. Voto não é mercadoria. Não venda. Fato, fake, é um informe publicitário? Estou anunciando, fazendo propaganda de alguma coisa? O que é isso aqui? Vamos para o próximo. O Lorax, animação muito boa, existe na natureza, ou quase, fato, fake, sensacionalismo? Informe publicitário? Queiro bem, recicle. Assaltante tira onda no Facebook e a polícia curte. E aí, fato, fake, sensacionalismo? Propaganda, publicidade, o que é? Alerta. Depois de vacinarem 40 milhões de pessoas, descobriram que a vacina da febre amarela é um veneno mortal. Sensacionalismo, fato, fake, o que é isso? Bom, aí, aqui já tem, né, a divisão aí para vocês, o que seria um fato dessas notícias, né? A notícia dos primatas, da França proibir aí o uso do celular, o Lorax, né, existe na natureza, e o que seria mentira ou boato? Luan Santana morto a tiro. É boato, porque, na verdade, não é Luan Santana, é uma outra pessoa que tem o nome do cantor, mas não foi Luan Santana e eles contam aí essa fake para chamar a atenção das pessoas, né? Secretaria da Saúde confirma mais um caso da gripe Agra 3N2 e H1N2 no sul de Minas. Alerta, depois de vacinarem, 4 milhões de pessoas descobriram que a vacina da febre amarela é um veneno mortal. É o que? Uma boata, uma mentira. Sensacionalista, a reportagem do Chulé, do homem que passou sete dias comendo na churrascaria e que o assaltante tirou onda aí no Facebook que a polícia curte. É sensacionalismo. São notícias que são feitas para atrair as pessoas para a compra do jornal. E publicitário, dois sangue, dois vida, a dada vinda de votos e o que? Queiro bem e recicle. Ô, gente! Chegamos ao final de mais uma aula aí. Lava uma mão, lava outra, lavem as mãos, usem álcool em gel, usem máscara aí, beijinho da Pró-Maria e até a nossa próxima aula.